ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência, 5 pessoas são assassinadas na capital no fim de semana. Alarme de escola dispara e evita furto de 10 computadores na Betânia, na zona sul da capital. Meteorologistas alertam para chuvas acima da média em dezembro aqui em Manaus. Passageiros sobrevivem a naufrágio de embarcação em Urucurituba, no Rio Amazonas. Polícia encontra bolsa feminina no entorno do Compage, que pode ser de mulher desaparecida há 13 dias. E ainda espetáculo Um Sonho de Natal deve receber mais de 100 mil espectadores este ano. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa tarde. A violência fez mais vítimas no fim de semana. Pelo menos 5 pessoas foram assassinadas na capital. 3 delas executadas, segundo a polícia, no Monte Sião, Jorge Teixeira, zona leste da capital. Foi na rua Tom Jobim, às 3 da manhã. Miguel Jorge e Raimundo Dias foram mortos a tiros. O crime aconteceu na casa de Jorge. Os bandidos teriam levado os dois para o banheiro, onde executaram as vítimas. Os moradores aqui da área evitam falar sobre o caso com medo de represálias. Mas, segundo eles, Jorge não tinha envolvimento com tráfico de drogas. Ele era conhecido por viver aqui na área, em bares, consumindo bebida alcoólica e trabalhava como mecânico. Jorge morava sozinho na casa dele. A suspeita é que ele tenha sido morto por queima de arquivo. O alvo seria Raimundo e mais um outro homem que não estava na casa. A motivação? Tráfico de drogas. Oito horas mais cedo, Davi Soriano foi assassinado também vítima de arma de fogo, na rua Umbaúba, também no Monte Sião. A polícia investiga a suspeita de ligação entre os crimes. Davi era apontado como o traficante da área. Ele tinha passagem pela polícia. Em 2016, foi preso duas vezes, no intervalo de três meses. Primeiro por posse ilegal de arma de fogo e, depois, por roubo majorado. Outra morte registrada aqui na capital foi por volta das duas horas da tarde, na rua Professora Rosa Gomes. Tinha um carro suspeito que passava ali em frente de casa, seguindo ele. Uma vizinha lá perto de casa viu. Jorcinei Mendonça foi alvejado por cinco disparos de pistola que atingiram cabeça e peito. A gente já tem mais ou menos um suspeito. Ele marcou o encontro com o suspeito aqui, com o autor aqui agora. E o autor já veio executando de imediato. A polícia acredita em envolvimento com o tráfico de drogas. É que com o suspeito foi encontrada uma porção de maconha do tipo skunk. Um barco que vinha de Maués naufragou no rio Amazonas, perto de Urucurituba. 40 pessoas estavam dentro. Todas se salvaram. O repórter Juscelio Paiva traz os detalhes para a gente, Juscelio. Pois é, foi isso mesmo. O naufrágio ocorreu ontem à tarde em uma comunidade rural conhecida como Ilha do Risco, no município de Urucurituba, no interior do Amazonas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, 38 pessoas, entre passageiros e tripulantes, estavam no barco Nossa Senhora do Rosário quando ele naufragou. Felizmente, ninguém saiu ferido e todos os passageiros foram socorridos e levados até o município de Itacoatiara, na região metropolitana de Manaus. Segundo o Corpo de Bombeiros, o comandante da embarcação disse que, durante o trajeto, o barco apresentou problemas e eles tiveram que fazer uma parada. Foi no momento em que a corda rompeu e a embarcação veio a pique. O Corpo de Bombeiros informou também que o barco tinha saído do município de Maués, transportando os passageiros que haviam participado da festa do Guaraná. A Marinha do Brasil disse que abriu um inquérito para investigar as causas e as responsabilidades do acidente. Eu volto com você ao estúdio. Olha, quem tem dívida com a Prefeitura de Manaus pode renegociar até o dia 27 deste mês. O REFIS, refinanciamento fiscal, foi retomado. O governo municipal quer diminuir o número de inadimplentes. Só com o IPTU, a dívida chega a R$ 2,5 bilhões. Salão de atendimento tranquilo em um dia de chuva. Mas, nos próximos dias, isso deve lotar. Pelo menos é o que espera a Prefeitura de Manaus. Uma nova campanha de refinanciamento fiscal começou dia 11 deste mês. É o REFIS, que parcela dívidas de IPTU, ISS, Alvará e outros tributos. Com o objetivo de dar oportunidade para que essas pessoas que querem se regularizar ainda este ano, possam fazer. Segundo a Secretaria de Finanças, o número de inadimplentes com o IPTU chega a R$ 2,5 bilhões. Quem quiser negociar, pode pagar parcelado em até 36 vezes. Nós temos dívidas que, pago à vista, poderão ter um desconto de até 90% da multa e dos juros. E o parcelado pode ser até com 70%. Vai de 30% a 70% de desconto. Negociações em até seis parcelas podem ser feitas pela internet. Se o número for maior, o contribuinte precisa ir até um posto da CEMEF. Foi o que a dona Raimunda e o Seu Derval fizeram. Vieram negociar uma dívida de R$ 6 mil de IPTU. A minha dívida está em R$ 5.500 e pouco. E a gente mora na beira de um garapé, não tem condições de pagar um negócio desse. A água, quando chove, a água invade tudo por debaixo da casa da gente para pagar R$ 5 mil e pouco de IPTU. Os dois são aposentados e, mesmo com a negociação, eles não vão ter condições de pagar. Eu nem negociei, porque não valeu a pena, não. Eles ainda vão tentar um novo acordo. E precisam fazer isso até o dia 27, dia em que termina a campanha. Na última, em julho e agosto, foram arrecadados quase R$ 60 milhões com os acordos. R$ 200 quilos de drogas são apreendidos em balsa. A gente conta já já os detalhes. E esse também é um dos destaques do Em Tempo Impresso de terça-feira. Leia amanhã no Em Tempo. Chuva provoca estragos na cidade. R$ 200 quilos de drogas são apreendidos em balsa no Rio Amazonas. Supermercados esperam aumento de 4% nas vendas de Natal. A seguir você vai ver que as chuvas estão acima do esperado para este mês de dezembro. E arquivistas do Tribunal de Justiça recuperam documentos inéditos sobre fatos que marcaram a história do Amazonas. Já já. Tchau. 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 Tchau.